bom dia amigo sou marca 9 da vez de sempre vou mostrar pra vocês essa mesa minha cuca ela foi germinada da folha e hoje eu vou aguar ela eu achei uma coisa muito importante aqui que eu não sei não sabia o que era aqui ó mas eu acho que deve ser a florzinha dela eu nunca tinha visto as a minha cuca botar a florzinha eu que sei seja uma flor nunca tinha visto mas a bruxa mais eu faço tudo pra mostrar pra vocês veja que coisa linda essa mesa minha cuca tem um ano e seis meses já vem com a florzinha já o vaso que ela tá próximo vídeo eu mostro ela no vaso maior coisa maravilhosa como a natureza não dá muitos presentes nunca tinha visto falar que isso eu vou voltar com a florzinha eu creio que isso aí seja ela só um ano e seis meses eu vou mostrar pra vocês ó que saiu na mesa minha cuca Esse pendãozinho Pra achar que seria uma flor Mas esse pendãozinho aí E aqui pessoal Mais uma miocuca Germinada pela folha Aqui ó Tem essa aqui Também Tá nesse vasinho aí E aqui é mais outra Germinada pela folha Em breve ela vai estar deste tamanho aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.